Pra quem gosta de matemática e tecnologia, o Impatec é a escolha perfeita. Já pensou fazer sua faculdade no Impa de forma totalmente gratuita, com apoio financeiro e ainda moradia custeada? Pois é, essa é a oportunidade que o Impa tá dando. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, só pelo nome você já sabe a moral que esse lugar tem. Acaba de anunciar o seu primeiro curso de graduação, o Impatec. O curso vai ser no Mara Valley, no Rio de Janeiro, onde tem várias startups e empresas de tecnologia. Ou seja, um ambiente perfeito pra quem gosta da área. E o melhor de tudo é que você pode entrar nela usando só sua medalhinha na UBMEP. Isso porque eles vão ofertar 80 vagas pra medalhistas em Olimpíadas de Matemática. Então mesmo que você tenha tirado medalha na UBI, na OBA, na UBFEP, outras Olimpíadas, você também pode entrar nessas vagas. E 20 vagas pro melhor desempenho na Matemática do Enem. Então pra você que também tá fazendo o Enem, se você tira uma nota boa, já pode ter a oportunidade de entrar. As inscrições já começaram e vão até o dia 28 de dezembro, lá no site do Impatec. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Se você gostou dessa novidade, eu sei que o vídeo foi bem curtinho, mas isso é muito importante, é uma oportunidade excelente pra quem gosta da área da Matemática e da Tecnologia. Então se você conhece um amigo que tem esse interesse também, compartilha esse vídeo aqui com ele e vamos espalhar essa informação. Tamo junto e até o próximo vídeo.